Oh, ai, ai, tô bem gente, tô bem, não aconteceu nada, eu achei que eu tinha deslocado minha perna, tá tudo certo, eu acho Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu já desmascarei 50 mitos em uma hora? Vários mitos em uma hora? Vários mitos em 24 horas? Já desmascarei mitos de Stranger Things, enfim gente, no vídeo de hoje eu irei desmascarar Hacks do Tiki Descredo gente, ai gente, até cuspi, que nojo, tá um dia muito louco, tá uma doideira hoje, tô de ponta cabeça Bom gente, hoje o dia tá uma loucura, então a gente pegou alguns vídeos que tinham lá no Tiki Tok e hoje eu vou desmascarar Luca, mas o que é desmascarar? Como é que você vai desmascarar? Não entendi muito bem Eu vou ver se é verdade ou se é mentira o hack do Tiki Tok Bom, e para o nosso primeiro, nós temos uma lâmpada E o meu pé? Parece que não acendei Olha aí gente O moço raspa o pé no chão E aí? A luz liga? Não sei né gente? Vamos ver se isso aí é real ou não Eu acho que tem que ser em um tapete, porque eu acho que é o atrito da meia com o tapete Até levantou minhas caras aqui Nossa gente, que decepção A lâmpada vai quebrar Gente, não acredito Minha perna já morreu aqui Mais uma vez gente, não vou desistir Minha perna já tá quase morrendo aqui, mas é isso né gente? É que nem pedalar a bicicleta, não pode parar Se a lâmpada não acender, pelo menos o exercício de perna aqui ó gente, já tá feito né? Meu Deus Gente, acendeu mesmo? Não, isso é mentira, isso aí é o efeito da adição Ou eu, ou eu, ou eu, ou eu Ou eu que não sei fazer Que não tive muita força na perna Ou realmente é falso Mas pra mim não deu certo Estão na cozinha, porque, porque, porque Iremos desmascarar Um food hack Quem aí gosta de food hack? Levanta a mão Vocês viram ali né gente? Fala que se você desenhar com o alho Um formato E colocar o ovo O ovo vai fritar no formato Bom gente, não sei se isso é verdade E eu não tenho alho, dente de alho Eu só tenho alho moído É, eu tenho dente Só não é de alho, né? Vocês entenderam? Esse aqui ó Tá vendo a fotinha aqui? Do dente de alho? É, não tenho esse Mas eu tenho esse Que é um alho triturado Vai ter um cheiro de alho, viu gente? Então eu acho que vai dar certo Qual vai ser a sua forma? Vai ser um coração Vamos ver se vai dar certo Gente, ó, vou desenhar aqui então Tem que ser grande, né Luluca? Senão não cabe nenhum ovo aí dentro Novamente Porque ficou muito pequeno Agora vai dar certo, ó gente Gente, se eu comer esse alho que tá no meu dedo Será que é bom? Ai, mami Como uma comida Na comida fica muito bom Inclusive no arroz é uma delícia Mas assim, olha, é bem ruim Aqui nós temos o nosso alhozinho Aqui nós temos o nosso ovinho E aqui nós temos a nossa cozinheira Que medo, Luluca Se der errado a culpa é minha Vai, mami Vai, antes que aconteça alguma coisa É, mami, se der errado a culpa é sua Ah, meu Deus Não, eu não acredito Não, mami Por que será que deu errado? Mami, mas olha lá, olha lá Mistura, mistura, mistura Olha lá, olha lá Tá vendo que tá ficando uma marca? Ela virou panqueca, mami Comprou no salzinho, né? Que a gente aproveita, né? Ai, gente, eu vou comer, né? Mas ó, o que aconteceu, gente Com esse ovo? O que aconteceu, gente? O que aconteceu com o pobre do ovo? Coitado Bom, pessoal Amanhã Não sei se vai dar tempo Se der tempo De eu passar no mercado Eu compro um dente de alho Aí eu dentro de novo Porque com esse alho triturado aqui Não deu muito certo, não, gente Mas eu acho que com o dente de alho Vai dar certo Então amanhã Se der tempo eu passo no mercado E pego Vamos esperar fritar agora, né? Que aí pelo menos eu posso comer Gente, queria dizer pra vocês Que nem panqueca ficou Olha aqui Ficou tipo um ovo mexido, né, gente? Ai, mas eu acho que tá bom, né? Olha o que aconteceu, gente Grudou a panqueca A panqueca-ovo Não pode grudar panela Panqueca-ovo Mas vamos ver se ficou bom Pelo menos um ovo, né? Não Vocês não vão acreditar Tem gosto de ovo Gente, isso não é um life hack Mas é tipo assim A força da gravidade, ó Não tem cola, não tem nada Ó, se eu apoio Cai a folha, né? Aí se eu coloco E saio correndo Ela fica Viram, gente? Gente, olha que incrível Essa forma de colocar o cadarço no tênis Gente, eu achei muito interessante E aí eu resolvi testar Vamos ver então se dá certo ou se dá errado Eu vou tentar seguir exatamente como no vídeo Se der errado, a culpa é do vídeo Brincadeira, gente Bom, se der errado sou eu que não sei fazer muito bem, né? Então, ó Eu coloquei aqui Aí eu vou pegar essa ponta Passar aqui Fazendo tipo essa volta na caneta, né? Aí dá a volta aqui de novo Atrás Basicamente isso, né, gente? Aí passa pra cá de novo Aí volta pra cá por trás da caneta Pra cá e pra cá Vai pra cá e pra lá E vai pra cá e vai pra lá Aí fica nessa Vai pra lá, vai pra cá Até acabar Pronto Porque eu gosto de deixar Só um negocinho, sabe? Pronto Aí agora a gente tira a caneta Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ui, ui, Silvio Ai, 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 ui, ui, Silvio Vocês já viram, gente? É muito engraçado Enfim Aí agora Põe aqui Ai, gente Eu tô achando que é isso, né? É isso, mami? E agora Eu ponho por dentro Aqui Nossa, pior Ficou bem bonito, hein, gente? Eu gostei Aí agora A gente faz assim, ó A gente faz assim Aí passa aqui E aí fica tipo um menino, ó Aí faz aqui Aí passa pra cá Passa pra cá Ai, Lulu Canal Aí dá pra deixar assim, né? E aí dá pra apertar Olha lá, gente Bom, gente A amarração em si Eu gostei muito Achei que ficou bem bonita Mas esse nó aqui de cima Eu acho que não me agradou muito Sabe, gente? Eu achei legal Mas é que fica uma corda comprida Solta E aí eu Do jeito que sou Provavelmente ia pisar na cordinha E não ia dar muito certo Mas eu acho Que, ó, gente Fazendo aqui Um lacinho normal Sabe? Ó, gente Eu acho que fica bem bonito Dá um charmezinho a mais, né? Fica um cadarço tipo diferenciado Eu adorei, gente Muito bonito E deu certo Aprovado Não acredito Olha aqui, gente Aqui tá tudo sujo E eu não tenho um aspirador E agora O que que eu vou fazer? Eu tenho a solução pra você, Luluca Vem comigo Imagina que a gente Não tem um aspirador em casa Ou não tem um aspirador pequeno Sabe? Se isso daqui der certo A gente tem aqueles Aspiradores pequenininhos portáteis Bom, vamos testar então Pega um secador de cabelo Aqui na frente É onde seca o cabelo Como uma deusa E aqui É a parte que vai puxar o ar Certo? Pega uma máscara Aí a gente coloca aqui Assim Aí a gente corta uma garrafa assim Abre Da série As desagentadas De preferência não quebre a pecinha do seu secador Que nem eu fiz É, enfim Vai por aqui Ó A garrafa E vai aspirar Ai, calma Ah, que mentira Não acredito Gente, troquei de garrafa Porque a outra tinha a boca muito grande aqui nessa parte A nossa gravação já foi interrompida Porque a garrafa não deu certo Agora pelo telefone Tá uma loucura, gente Mas vai dar tudo certo Vamos lá Agora eu vou aspirar, hein, gente Ó, agora a garrafa é menor Ela entra aqui E chega mais perto, né Então vamos ver Vou colocar o secador no máximo Ó Vamos lá Uh, mentira Gente, olha isso Não, coloca aqui pra cá a câmera, mami Uh, gente Gente, olha isso Que doideira Aspirar mesmo Olha Aí agora Caiu toda a sujeira Gente, agora a sujeira caiu tudo Não adiantou nada Acho que agora tem que pegar um saquinho, né, mami E jogar essa sujeira aqui Então, a gente tinha que ter guardado a tampa Daí você tampa a garrafinha e vira O que você acha? Êêêê Bom Bom, gente, aspiramos Agora eu vou tampar a garrafa Ó, caiu aqui Bom, gente, mas funcionou Vocês viram aí, né E aí a sujeira ficou toda aqui, ó Olha ali, gente Aqui na garrafa Gostei desse aspirador Não é muito prático, né, gente Melhor comprar aqueles aspiradores portáteis mesmo Mas tudo bem Eu gostei Achei legal Você tava gravando já? Já Tá Gente, não sei se vocês conhecem Provavelmente vocês conhecem, né Essas camerazinhas instantâneas Que você tira a foto E aí sai a foto aqui assim na hora Então, gente É muito legal Eu adoro Já tirei várias fotos Mas eu vejo um probleminha nela Vou dizer pra vocês qual é Bom, quando a gente vai Quando a gente quer tirar uma foto de selfie Não sei se vocês conseguem ver Mas tem um espelhinho aqui Tá vendo, gente? E aí Dá pra você se ver Como vai sair mais ou menos a foto Só que não dá pra ver muito bem Sabe, gente? Por exemplo Quando eu vou tirar foto com mais amigos No fundo Eu sempre acabo cortando a cara de algum amigo E não são todas que tem, né, Lu? Exatamente Essa aqui é uma versão mais nova As versões mais antigas Ou de outras marcas Não tem esse espelhinho Então Se esse hack funcionar Vai ser uma ajuda pra minha vida muito boa Demonstra pra gente como costuma sair a foto Costuma sair mais ou menos assim, ó Vou mostrar pra vocês Vamos esperar aqui sair Revelar a foto Bom, gente Então a foto sem a gente ver Fica mais ou menos assim Gente, eu achei que essa foto ficou muito engraçada Olha a minha cara Tô tipo Então como é que vai funcionar? Eu pego aqui a câmera Pego meu celular Aí eu ponho na câmera de selfie Aí eu vou olhar Mais ou menos Onde é a câmera do meu celular A minha é aqui Tá vendo, gente? Esse... Aí eu coloco aqui A câmera do celular No visor Ali onde é pra ver Tá vendo, gente? Ai Nossa, gente O tempo de eu colocar aqui Eu já tirei a foto Olha lá, gente Acho que deu certo Se você tirar assim, então não vai sair, né, Lu? Ó Vamos ver Vamos ver, então Ali já eu tô vendo mais ou menos como tá Ó, tá assim Dá pra ver ali? Dá Então vamos lá, hein? Mami, você consegue dar uma licençinha? Isso aí ia aparecer Vamos ver então, gente Ó, ali tava aparecendo que tava enquadrado Vamos ver se ela vai sair enquadrada Vocês viram como é que tava no meu celular? Deu pra ver, Mami? Deu pra ver, Lu Mais ou menos, assim, né? É Então agora vamos esperar aqui Como é que vai sair essa foto, gente Aí eu quero só... E, gente Vou contar uma coisa muito legal pra vocês Deixa eu mostrar aqui Ó É tipo É um outro like hack Mas isso eu vou fazer fora do vídeo Aí se vocês quiserem Eu mostro pra vocês depois Que é assim, ó Tava acontecendo O que aconteceu comigo De interpretação, né, gente? Que é A nossa foto Sair Desse jeito, sabe? Tá vendo, gente? Eu, por exemplo Não quero essa foto Por quê, gente? Olha como eu saí nessa foto Além de tudo Eu tava contra o sol Então aqui ficou Essa bolinha no sol Não ficou uma foto legal Não ficou uma foto Que eu quero Deixar exposta, sabe? Então Olha só o que dá pra gente fazer Que legal, gente Tem várias culturas Que dá pra gente fazer Na fotinho Olha só essa que linda Tá vendo, gente? É só a gente pegar Uma foto Tá vendo, gente? E aí você pinta Você pode pintar Várias coisas na fotinho Aqui, tá vendo? Ó, uma outra Essa aqui é feita no papel mesmo Mas dá pra você usar A foto, por exemplo Olha só, gente Fica muito lindo E se eu tiver uma Desse jeito Aí sim eu vou querer expor E aí a gente não joga fora Essa foto Dá pra usar a bordinha E tudo mais Eu acho muito legal Achei muito interessante isso E agora Vamos ver se revelou Aqui, se deu certo Ó, tá enquadrada, gente Só não sei se tá estourada Mas... Gente, eu não sei se a luz Tá estourada Ou se ainda não terminou De revelar Gente, será que saiu assim A foto? É, mas eu acho que ainda Vai revelar um pouco mais Nossa, gente Ó, tia Achei que tava tirando Uma foto minha Na verdade, eu tava tirando Uma foto de um fantasma De cabelo vermelho É, gente Meu cabelo não tá mais tão rosa, né? Tá vermelho Vocês viram? Falei pra vocês que ia mostrar No sol? Então eu vou aproveitar E vou mostrar nesse vídeo Olha aqui, gente Dá pra ver? Vocês preferem meu cabelo Mais, tipo, puxado pro rosa Ou assim? Mais, tipo, vermelho Como tá Eu acho que, tipo Isso aqui não é vermelho, né? É, tipo, um rosa Vermelhado, assim, né? Mas antes tava mais rosa Do que isso Vamos ver, então Como é que ficou a foto Tá na sua mão? Ah, não É, gente Eu saí assim Um fantasma de camarada Mesmo Bom, ficou enquadrada Mas Deu mais ou menos, né? É, mais ou menos Certo Eu achei muito difícil De ficar segurando o celular Atrás Eu acho que é mais fácil Uma outra pessoa tirar pra você Né, gente? É, ou tirar uma foto No celular Uma selfie no celular Agora Eu irei fazer Uma lâmpada de arco-íris Tipo, eu vou ter um arco-íris Aqui no meu quarto Gente Se tudo der certo, né? Bom, primeiro eu preciso Descobrir onde tá A ponta dessa fita E aí Ó, gente Vou mostrar Minha dicção Tá falhando um pouquinho Eu vou cortar um pedaço Mais ou menos Assim Pessoal Me contem aqui nos comentários Uma coisa que eu quero muito saber Como que vocês marcam O... Porque eu acho que, tipo assim Você dobrando Perde um pedacinho, né, gente? Não sei Me contem aqui então Como vocês fazem Que eu vou adorar saber Aí agora A gente vai pegar um pedaço Colocar aqui Eu vou colocar o outro aqui no meio E eu acho que já tá bom, né? Esse rolo grande Eu usei três pedaços E aí agora Eu vou pintar com marca-texto Mas eu vou procurar As cores do arco-íris Assim, certinho na ordem Que eu acho que vai ficar mais legal Ó, gente Então começa com vermelho Só que eu não tenho vermelho Então eu vou usar esse rolo aqui Cancela o plano do marca-texto, gente Vou usar a canetinha Eu acho que vai ficar melhor E até porque Eu tenho todas as cores, né? De canetinha Então eu acho que vai ser melhor Fiz aqui mais ou menos Umas marcações, gente Ó Aí agora eu acho que vai dar mais certo Então vamos lá Aqui eu vou pintar tudo de vermelho Daí depois é o laranja Então aqui O nosso laranjinha Daí depois é o amarelo E amarelo, gente Quase não dá pra ver, né? Verde, né? Verde Verde Então vou passar o verdinho aqui Talvez aquelas canetas De retroprojetor, sabe? Que escreve no plástico Ah, caneta de... Permanente Ah, permanente Sei É, gente Talvez a caneta permanente Pegasse melhor, né? Mas no momento Não estamos tendo O que foi, Nuno? Esse azul tá bem largo, né, Lu? Tá, tá mesmo, né, gente? Olha só É pra dar um charme, né? Agora Agora é esse tal de anil Anil Vamos fazer assim Vamos por um pouquinho O violeta E última cor Não é bem o arco-íris Ele é um arco-íris Viu, gente? Ele é um arco-íris diferenciado Ele gosta de ser diferente Sabe, gente? Nem eu tô entendendo muito bem O que tá acontecendo aqui Mas tudo bem Tá ótimo Eu gostei Adorei Agora vamos ver Como é que vai ficar Com a luz Bom, gente Aqui está a lâmpada Aqui está o nosso A nossa obra de arte, ó Dá pra ver? E agora Ficou assim na parede Olha lá, gente Ah, ficou bem bonito Olha que eu já quero Que eu já gostei de perto Fica bem bonito Porque dá pra ver Tipo, todas as coresinhas e tals Aí se a gente coloca assim, ó Fica tipo um raio de luz Olha, acho que dá pra tirar Uma foto bonita, Lu Só que quem segura Quem faz a foto Não Não? O que aconteceu? Tá ruim? O que tem de ruim? Uma cara Deixa eu ver Deixa eu ver Gente, eu me dei Eu me dei assim, ó Ah! E fugiu a câmera do seu celular Da série As desajeitadas Olha, mas e esse carimbaco? Não! Eu não quero câmera arco-íris É, gente Mas parece que... Que... Deu certo Olha, eu acho que a gente tinha que usar uma outra caneta Gente, já pensou se meu quarto inteiro fosse um arco-íris? Bom, gente Então parece que dá certo Mas a gente tinha que ter usado uma outra caneta, né? Me contem se deu certo aí na casa de vocês E aí, pessoal? Vocês gostaram aí dos life hacks que eu desmascarei? Se vocês gostaram, deixem muitos likes E não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos E se vocês quiserem mais vídeos como esse daqui Coloca aqui nos comentários Luluca, desmascara mais coisa Mas não é desmascarar de tirar a máscara não, viu, gente? É desmascarando, entendeu? Eu já imaginei a mascarinha da Ladybug Só Ladybug Desmascarei Então, é isso Um super beijo Eu amo muito vocês Nossa, que coração torto Ficou assim, ó Ficou assim, ó